12 horas e 13 minutos, você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, amanhã tem carnaval de rua com a TV em tempo, a gente vai transmitir ao vivo a Banda da Bica, e por falar nisso, onde ele está, onde está Márcio Paz Barreto, já está curtindo o carnaval Márcio Paz Barreto, cadê você Márcio? Márcio! Márcio Paz Barreto 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 E a transmissão vai ser às 7 horas da noite. Fica ligado aqui na programação da TV em Tempo. E olha, quais são os cuidados que você precisa ter durante esse período de carnaval? Quais são os cuidados? Vamos ver aí na reportagem. SBT Amazonas Foria. TV em Tempo. Carnaval de rua. A festa mais popular e mais esperada do Brasil chegou. E é no carnaval que são registrados os maiores índices de consumo de bebidas alcoólicas do ano inteiro. Uma cervejinha daqui, um drink dali e olha, muitos foliões acabam amargando a ressaca, que pode ser curada com algo muito simples. A famosa ressaca se dá não apenas pelo consumo em excesso de bebidas alcoólicas, mas também pela falta de água no organismo. Por isso, os especialistas alertam que é preciso tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia. Além de curar a ressaca, a água também ajuda a regular a temperatura corporal, combater acne, estrias e celulites, melhorar o funcionamento dos rins, prevenir o aparecimento de pedras nos rins, facilitar a digestão, diminuir o inchaço, melhorar a circulação sanguínea e ajuda também no emagrecimento. As frutas que contêm muito líquido, como a melancia, o melão e a laranja, também ajudam bastante a hidratar o corpo. E não esqueça, se alimentar bem antes e depois das festas carnavalescas é essencial. Evitar consumir esses alimentos de rua, né, por conta de intoxicação alimentar e são um pouco mais pesados. Então, a salada, um frango grelhado, fruta, muita fruta, é importante fazer o consumo. Evita ressaca, inclusive. A Jayce sabe bem o que é sofrer de ressaca, viu? E por isso, também aprendeu que tomar água é essencial para a saúde. A SACA te ensinou a beber mais água depois. Sim, a beber mais água e me policiar mais, para eu ter mais cuidado, entendeu? Olha só, gente, cuidado o ano inteiro, essencialmente nessa época do ano, porque às vezes tem muito salgadinho, muita comida rápida e que às vezes não é uma comida muito saudável. Então, você precisa o quê? Ser controlado, ter equilíbrio. Nada de ter radicalismo em época de carnaval, em época de festa, não. Bebe água, quer beber para quem bebe? Beba, mas coma uma comida saudável. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, bebe muita água, toma muito suco natural, tira um pouco o açúcar, toma todas as suas providências para poder sair vivo. O carnaval tem todo ano e o carnaval acabou, a vida não tem que acabar junto, não. Todo mundo tem que sair bem. E olha, não esqueçam de usar preservativo, né? Para não sair do carnaval nem com barriga, meninas, se não quiserem, e nem com doença. Vamos lá que eu tenho um recadinho para você, vem cá comigo. Eita, que a dica de hoje é passar em uma das 10 lojas Salmo 91. Tem na Zona Leste, na Compensa, Manô, Torquato Tapajós, Parque 10 e no Shopping Ponta Negra. Ou seja, tem variedade Salmo 91 perto de você. Itens de decoração, para a cozinha, para o banheiro, para o jardim, para o escritório e para a sua festinha. Tem tudo lá. Mas o que está em alta no momento são os itens de material escolar. Lá você vai encontrar uma super variedade e preços bem baixinhos. Mostra aí, produção. Eu amo estudar. A melhor época é quando vou comprar meu material escolar. Tudo com cheirinho de novo. O papai e a mamãe também amo, porque compram tudo como eu quero e bem baratinho na Salmo 91. Caneta Trilux, 69 centavos cada. Ecolapse Grafite Super Eco, 25 centavos cada. Massa de modelar, 2,99. Mochila com rodas Turma do Salminho, a partir de 69,99. Agora, com muita economia, eu estou pronta para voltar às aulas. Variedade Salmo 91. Economia em 10 endereços. E outra, a Salmo 91 é revendedora autorizada das mochilas carga. Compre tudo o que você precisa para a sua volta às aulas em um só lugar. Cadernos capa dura, giz de cera, lápis de cor, papel A4, tinta guache e muito mais. E você pode parcelar suas compras em até 5 vezes nos cartões de crédito ou em até 6 vezes nos cartões Salmo 91. Isso mesmo, até 6 vezes. É muita facilidade, né não? Eu sei que é. E além de pagar mais barato, encontrar tudo em um só lugar. Vale a pena conferir. Segue o Instagram da Salmo 91. É o arroba variedades underline Salmo 91. Variedade Salmo 91. Até aqui nos ajudou o Senhor. 12 horas e 24 minutos, a gente volta a falar sobre o caso da criança Erlon. O Alex Costa está nesse momento com a delegada Joyce, que vai trazer outros detalhes e outras informações, principalmente sobre essa linha de investigação que a Delegacia de Proteção à Criança e Adoracente está tomando. Primeiro, eles não descartaram ainda, né Alex, a situação do carro preto, mas já estão também considerando que a criança foi levada num período de chuva para o Igarapé, que fica nas proximidades da casa. É isso, Alex? Exatamente, Márcia. Mais uma vez, boa tarde para você. Essa é uma das linhas de investigação. Após uma semana de trabalho incessante da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, eu estou aqui com a delegada Joyce Coelho, que vai detalhar para a gente um pouco desse trabalho que está sendo realizado aqui, junto da Companhia de Cães. Boa tarde, delegada. Ainda não é provada a morte da criança, o desaparecimento por morte, mas é uma das linhas de investigação. Sim, a gente não descarta essa hipótese até pela proximidade da casa da criança, pela possibilidade dele ter chegado até essa área. Então, hoje foi feito mais uma parte, já houve uma parte desse trecho, que está faltando uma parte para completar, desde a rua até a chegada aqui, né? Porque é uma água que tem correnteza e que, ao final, desemboca mesmo lá no rio mesmo, lá na Ponta Negra, né? Então, assim, é uma área muito extensa. Então, para que seja feito esse trecho da forma mais adequada, seria preciso até um barquinho, né? Para que pudesse realmente verificar, fazer todo o trabalho completo. Então, a Companhia de Cães acabou traçando aí o perímetro que falta para fazer. Então, por hoje a gente finaliza aqui, mas vai ser feita uma outra parte. E também estamos em conversa com o Corpo de Bombeiros para agendar o mergulho ali. Nas proximidades, tem a possibilidade também de ter ficado preso ali, tem muitas árvores, muitos troncos. Então, ninguém pode desprezar nenhuma hipótese. Dentro das outras linhas de investigação, inclusive, dele ter sido visto em outras áreas, os senhores, inclusive, já descartaram essa possibilidade em virtude de ser fake news. Não à toa, ontem, a delegacia convocou aquela coletiva à imprensa. É perigoso, não é? Trazer esse tipo de informação a público, uma informação que, inclusive, atrapalha a investigação. Com certeza. Já tem uma semana do desaparecimento. Está em todos, né? Está em todo local, em todo o Brasil, vamos dizer assim. Então, sempre que dizem que viram uma criança parecida, essas imagens são checadas. Então, a gente pede que, realmente, essas informações que são repassadas sejam feitas com responsabilidade, né? Respeitando todo mundo, o próximo, as crianças que têm as características parecidas, as famílias. Então, que a gente tenha um pouco de cautela a repassar essas informações, que, até o momento, pelo que a gente vê, são só informações falsas. Ok, delegada Joyce Coelho, muito obrigado pelas informações. E a gente acompanha agora, obrigado pela sua clareza também nas explicações, a gente acompanha agora a saída da equipe, não é? Eles que se retiram nesse momento desse trabalho, né? Finalizam esse trabalho de buscas por hoje, mas devem voltar traçando uma outra meta, uma outra área dessa região aqui, já que, como foi dito pela delegada, é uma área de correteza. A gente vê também o cão farejador da companhia Cipro Cães. Ela, que é uma cadela, inclusive, que encontrou alguns vestígios, né? Que poderiam indicar tecidos enterrados. A gente fala, inclusive, agora aqui... Posso conversar com o senhor, por gentileza? O senhor já está se retirando, nós também. Mas, agora há pouco, a cadela encontrou um tecido, não é? Mas foi descartada a possibilidade de ter alguma relação com o corpo. Isso, na realidade, não foi a cadela. Não deu nenhum tipo de sinal lá no local. Nós, que achamos estranho de ver aquela quantidade de terra, né? Numa área de grama, a gente resolveu investigar. A gente acabou encontrando isso daí. A gente cavou, mais ou menos, aí, um metro, um metro e meio. E a gente descartou, através da nossa cadela, a possibilidade de ter alguma coisa nova. E é importante que o trabalho de buscas continue, mas também dentro do Igarapé, né? É possível que o corpo possa estar preso se estiver caído no... Isso, é possível, sim. Mas a gente está trabalhando de acordo com as investigações da Polícia Civil, né? Todas as informações que eles não repassam, de acordo com as linhas de investigações que eles estão seguindo, nós estamos trabalhando com nossos cães, né? Na verdade, a ideia é a linha de investigação agora. Ela está apontando para que ele possa ter caído no rio, nesse Igarapé, e ter seguido o curso de água. Ok, Tenente Afonso Júnior, da Companhia de Cinco e Cães, fazendo esse trabalho de reconhecimento de área. Nós continuamos acompanhando de perto esse trabalho, inclusive, com a possibilidade de retornarmos até esse ponto, que é um ponto muito vasto. A gente vê aqui que é uma área muito ampla. A partir dali, o Igarapé começa a enlarguecer e ele vai desembocar na região da Ponta Negra, já no Rio Negro. Ou seja, existe uma possibilidade, se o garoto tiver caído no Igarapé, dele nunca mais ser encontrado, dada a dimensão dessa região. Márcio, eu volto com você. Viu, Alex? Muito obrigada pelas informações que você traz para a gente. Mas, realmente, a gente torce aqui para que essa notícia não seja dada. Para que, realmente, não seja isso que tenha acontecido com essa criança, com a criança com o Erlon. Porque, que situação. Gente, a gente, mais uma vez aqui, reitera. Criança, criança cega. Criança não pode ficar sozinha. Não tem essa história de mandar a criança pequena, de 8, 9 anos, comprar bebida. Comprar bebida, não, mas comprar pão, comprar manteiga, comprar refrigerante. Não pode sozinho. Eles não têm ainda a força física para se defender. Não têm maturidade para identificar a maldade no comportamento do indivíduo. Não pode andar sozinho. E outra, uma criancinha dessa de 2 anos, ficar na frente de casa, e a criança, a mãe, descuidar. 15 minutos. 15 minutos é muito tempo para uma criança de 2 anos. 15 minutos é muito tempo. Ela em defesa, é um bebezinho. E, olha aí, agora a gente tem essa suspeita, essa possibilidade do Erlon ter sido levado pela força das águas da chuva e ter sido levado para uma correnteza de um Igarapé. Que situação, né? Ó, deixa eu dizer para você, nós temos outros casos. Nós temos o caso de uma criança de 7 anos, que há mais ou menos 2 anos, foi levado pela força dos Igarapés. Tem uns 2 anos, mais ou menos. Foi levado pela força dos Igarapés, foi encontrado no Igarapé do Mindu. Nós temos o caso também da criança de 9 anos, que foi encontrada no ramal do Paricatuba, depois de 11 dias desaparecida. Então, vamos lá. A gente precisa redobrar aí o cuidado com essas crianças. A gente não pode deixar que as crianças fiquem à mercê da maldade dos outros. A Flávia está me lembrando do caso da Sara Juana, que ficou desaparecida há 13 anos. Ou seja, ninguém sabe até hoje onde é que ela está, o que aconteceu com ela. Ela saiu para comprar pão na taberna e nunca mais voltou. Então, não tem essa história de ficar, manda o filho sozinho, não. Não tem isso. Não dá para ter essa independência. Com a maldade no outro hoje, não dá para ter essa independência. Olha, são 12 horas e 32 minutos. Vem cá comigo que eu vou trazer a notícia de trânsito para você que está aí do outro lado. Vou trazer aqui um ciclista morreu atropelado na Altais Mirim. Ele foi tentar atravessar quando uma carreta acabou, não conseguiu frear e acabou passando por cima dele. Foi ali em frente a uma loja de materiais de construção na Altais Mirim. Ah, o SAMU ainda chegou a ser chamado para fazer o atendimento dele, mas infelizmente ele morreu na hora. O condutor do caminhão ficou no local para prestar socorro, aguardou a perícia e aguardou o IML. Ele não fugiu. Obviamente, a gente vê que pode ter sido um caso de realmente uma fatalidade. A gente vê que o pedestre, o ciclista, né, está bem na faixa de pedestre ali. Não sei como é que se deu esse acidente. A gente só tem essa informação aqui trazendo para você mais uma vez o ciclista que foi vítima de acidente de trânsito. Infelizmente, as nossas ruas não são construídas, elaboradas para o cuidado com o ciclista. Quantos ciclistas, nós não temos aí notícias de que foram atropelados e morreram atropelados. Infelizmente. Mais um caso como esse que a gente está trazendo para você que tem do outro lado. 12 horas e 33 minutos. Cuidado no trânsito sempre. Cuidado redobrado. Olha, o Márcio Paes Barreto tem outro recado para trazer para a gente. Convocação de servidores da Seduc. Pelo menos 274 pessoas foram convocadas e é ele que traz os recados para a gente, os detalhes dessa história. Márcio. A apresentação dos educadores selecionados começou por volta de 8 horas da manhã na sede da Secretaria de Educação do Estado, Seduc. E segue até a próxima terça-feira, porque a Secretaria já iniciou o seu calendário completo da primeira convocação. Nesse primeiro momento, segundo a Secretaria, serão chamados 274 profissionais de educação de diversas modalidades. Educação regular, educação tecnológica e educação especial. A Secretaria informa ainda que os demais professores serão chamados logo em seguida, com data ainda a ser definida pelo órgão. A Secretaria orienta ainda que os convocados, os professores que passaram no processo seletivo simplificado, respeitem o horário e a data estipulada pela Secretaria. Cada candidato, ao se apresentar, deve levar os seguintes documentos. Cópia e original do registro geral do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, certificado militar para os homens, comprovante do PIS-PASEP, extrato ou carteira de trabalho, comprovante de residência, sendo água ou telefone, e os documentos exigidos como requisito básico, discriminados no item 2.1 do edital, assim como também devem levar extrato de conta corrente e mais duas fotos 3x4. O candidato convocado, ao entregar esses documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado para que lá seja emitido um laudo médico. Eu volto aos estúdios. Obrigada, obrigada Márcio Paz Barreto. Vamos embora para Parintins. Olha só, lá em Parintins está acontecendo uma coisa bem legal. Um grupo de estudantes universitários está instalando em alguns pontos ali da cidade de Parintins comedouros para animais de rua. Agora, cachorros e gatos podem fazer refeições em pontos específicos ali da cidade. Quem traz os detalhes é o Rony Belchior. Fala comigo, Rony. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Desse quantitativo, 60% são cachorros. Em Parintins, números extra-oficiais indicam que existam em torno de 2 mil cachorros abandonados nas ruas da cidade. Foi exatamente pensando nesse quadro que estudantes universitários criaram o grupo Anjos de Patas. A ideia surgiu na internet e logo ganhou a vida real. É, surgiu através das redes sociais, né? É, quando eu me manifestei perguntando se as pessoas tinham interesse em me ajudar a construir comedouros, né? Porque eu vi uma publicação de uma cidade que também tinha comedouros distribuídos pela cidade. O objetivo do projeto é alimentar e matar a sede de animais em situação de abandono nas ruas de Parintins. A gente foi colaborando, arrecadando dinheiro e nós fomos comprando os materiais, né? O projeto Anjos de Patas nos mostra o quanto é importante cuidar dos animais, mas também é importante cuidar daquilo que foi feito para eles. Esse comedouro, por exemplo, aqui na Praça dos Bois, no centro de Parintins, deve ser zelado por todos para que não vire alvo de vândalos durante a noite. O grupo instalou em alguns pontos da cidade tubos de PVC com uma pequena base. Nos tubos são colocados ração canina. Os animais se aproximam e ganham uma refeição nutritiva. A estudante Mari Pena convoca quem quiser colaborar com o Ato Solidário. Então, a gente está pedindo ajuda, né? Colaboração para quem puder nos ajudar com ração. Também, quem não puder ajudar com ração, a gente também está arrecadando dinheiro aos próprios materiais para fazer os comedouros. Espero que todo mundo colabore lá na cidade, né? Olha só, gente, os times femininos Iranduba e Santos disputaram a segunda rodada do Brasileirão no estádio Ismael Benigno. O time da casa não levou a melhor e perdeu por 3 a 0. Vamos conferir na reportagem do Vitor Massulo. Os times entraram em campo para uma disputa acirrada. Os Santos e Iranduba se enfrentaram na noite desta quinta-feira no estádio da Colina. O time da casa é a equipe estadual com o maior número de títulos do futebol feminino. Os gols da vitória foram marcados por Ana Paula, que foi contra, e Ketlin no primeiro tempo. Após uma troca de passes, a bola sobrou para a Tayla dos Santos, que chutou para o gol aos 33 minutos, mas foi impedido. A partida continuou e o terceiro gol foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo por Cristiano. O jogo teve direito à comemoração. Com o saldo de gols que somam sete, o Santos assumiu a liderança da competição. Liderava um jogo duro, sim. O Iranduba, com toda a história que tem no futebol feminino, a gente sempre espera um jogo bem equilibrado, um jogo bem duro. É importante a gente estar na liderança, mas é muito cedo ainda, né? Tem muito campeonato para rolar. É importante a gente ir passo a passo, conseguirmos mais uma vitória e seguir trabalhando firme para a próxima rodada. A equipe do Iranduba é uma equipe muito boa, qualificada. Tivemos um jogo difícil aqui, mas conseguimos manter a vitória. E eu fico feliz também por poder marcar e estar mais próximo do meu centésimo gol pelo Santos. No próximo domingo, Iranduba joga em casa e enfrenta o São José. Já o Santos encara o Cruzeiro na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. Espetáculo! 12 horas e 39 minutos. Cadê o Emerson? Tá pronto? Se o Emerson não estiver pronto, eu vou cantar com a Carla, hein? E aí? Vai entrar agora? Carla, vamos lá! Manda um beijo aí para quem está aqui te acompanhando ao vivo. Olha, gente, quero mandar um beijo especial para a nossa equipe Vira Copa, que está em presente. A Melzinha, né? Melzinha aí pediu o beijo de ti também. Beijo, Melzinha! A Melzinha está aí, ó. Melzinha, beijo, Melzinha! A Melzinha reclama comigo, eu estou aqui! Tu não me mandou beijo! Eu falei, cara, a Carla que eu te trouxe, não está te mandando beijo? E o Zan, que ainda está com a filha lá, com a filhinha ainda lá no hospital, né? Nasceu, nasceu, né? A Iana, abraço para a Iana agora, né? Tá ótimo, não tem como a gente esquecer, gente. A cara da mãe, graças a Deus. Ainda bem, gente. Graças a Deus. Eu vi a criança no celular dele, né? Lindo, né? O Zan já tem cartão nosso aqui, né? O Zan bate ponto quando chega aqui. Já, já. Ele já foi convocado para o Fala Amazona para ficar aqui já direto, gente. Que eu vou. Vamos para o Minuto Afeta com o Emerson Santos daqui a pouco. Ainda não? Eu pensei que já era para chamar, pô. Eu pensei que estava falando para chamar aí. Por isso que eu estava aqui falando. Convida todo mundo aí para assistir o teu show agora, que vai acontecer amanhã. Amanhã já tem show? Isso, amanhã já tem show, amanhã a moçada está todo mundo convidado. Eu vou estar lá no Carnaval da Baixada, tá bom? Moçada, está todo mundo convidado. Banda da Baixada, lá na Zona Leste. E também tem o meu Instagram também. O pessoal pode acompanhar aí. Segue eu, papai. Pelo amor de Deus. Me segue? Qual é o arroba? Me segue? Olha, Carla Top Show. Você pode procurar lá, Carla Top Show, lá no Instagram. É no Facebook. Está bombando, papai. Está bombando. Lá no Facebook. Tá bom? Carla Show, tá bom? Com C, tá ótimo. Tá bom? Carla Show, tá bom? Com E, com C, com tudo. Emerson Santos, minuto oferta, vai. Tô na tela, diretamente aqui do Suma Uma Park Shop. Senhoras e senhores, direcional realização de sonhos. Vem cá que eu vou te falar do Parque Ville Jasmine. Lançamento do bairro planejado. A Shirley está aqui. Tudo bem, amiga? Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindo novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa loja. Vamos falar de bairro planejado. Vamos falar de Parque Ville Jasmine. Esse empreendimento maravilhoso aí que veio, né? Pra mudar tudo de conceito que a gente tinha até esse momento na direcional. Agora, a coisa bacana pra você que está nos assistindo, você e toda a sua família, que você vai ter todo o conforto que você precisa em um só lugar. Exatamente. O bairro planejado em si, ele já vem trazendo toda uma estrutura pras pessoas que moram ao redor. E o produto Parque Ville Jasmine é um empreendimento que tem opção de garden, tem apartamentos de um quarto, apartamentos de dois quartos, área de lazer completa. Uma localização que só cresce na nossa cidade, né? Agora vamos conhecer o decorado, senhoras e senhores, pra você ficar com aquela água na boca. Pra você que está no aluguel, pra você que precisa mudar a sua vida. Nós viramos o ano, estamos no 2020, um novo ano de transformação, de realização. E nós temos vantagens também pra você, não é isso? É isso, exatamente. Entrada facilitada, parcelada em 48 vezes. Tem o benefício, né, que o governo federal dá pras pessoas que recebem até um certo limite de renda. Então, pro cliente saber melhor, pra entender taxa de juros, pra entender parcela, a gente convida a vir na nossa loja. Esse final de semana a gente tem um evento, a gente vai servir um açaí maravilhoso. Caixa econômica aprovando crédito na hora. Então, o cliente que vier, já traz a documentação, RG, CPF, comprovante de residência, finaliza a prova na hora e já sai de apartamento novo. Como eu falei, a gente tem apartamentos de um quarto, pra aquele solteiro que quer independência. Agora é o momento, tabelinha especial, hein, pro final de semana. É isso mesmo, o sucesso é aqui, realização do seu sonho. Chegou o dia, chegou a oportunidade, Shirley. Um bom final de semana, de vendas e bons negócios. Ah, eu agradeço. E, ó, faço o convite, reforço o convite mais uma vez. Vem pra direcionar esse final de semana. A gente vai estar aprovando crédito na hora com a nossa equipe maravilhosa de produtores. Olha a nossa equipe aqui, toda credenciada, pronta pra receber o cliente, mas ele viveu uma experiência maravilhosa. Isso mesmo, é o bloco da realização, é o bloco dos vencedores aqui na Direcional. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. 12 horas e 43. Obrigada, Carla. Obrigada, Isam, por ter vindo hoje. Vamos cantar. O programa da comunidade está terminando. Amanhã, não se esqueça, transmissão ao vivo do Bloco das Piranhas, da Bica, Bloco das Piranhas, da Banca da Bica, Banda da Bica. E nós estaremos durante todo o dia também com flecha ao vivo, trazendo informações pra você, tá? Não se esqueça, amanhã, a partir das 5 horas, a gente tá lá na Bica. Toca aí, Carla. Tchau, pessoal. Até segunda. Até amanhã. Segunda não, até amanhã. E ritmo de carnaval aí pra galera. Segure! Vai, vai! Vai! O araqueto, o araqueto, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O araqueto, o araqueto, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O fogo é fogo, esquenta Esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta Esquenta que a Carla Jô chegou! Mais uma, simbora! E moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito de natureza, mas que beleza Fevereiro tem carnaval, tem carnaval Tem um fosco e um violão Eu sou flamengo, tem uma negra chamada Tereza, mas que beleza Fevereiro tem carnaval, tem um fosco e um violão Eu sou flamengo, tem uma negra chamada Tereza, mas eu sou sensacional Segure! Eu quis saber da minha estrela que...